Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 32. A Palavra de Deus diz assim. Tendo pôs Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus pôs quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinha, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou, aonde que o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem aqui e vê. Versículo 35, Jesus chorou. Disseram então os judeus, vê de como o amava. Mas alguns deles disseram, ele não podia, já que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse. Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente foi ao sepulcro. E era uma gruta, e também tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe então Jesus, tirai a pedra. E Marta, irmã do defunto, disse-lhe. Senhor, já cheira mal, porque ele está morto já há quase quatro dias. E respondeu-lhe Jesus, não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Faça uma afirmativa para a pessoa que está ao seu lado, dizendo para ela assim, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Versículo 41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças, eu te dou, porque me ouviste-se. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é assim que falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, e disse, Lázaro, venha para fora. Saiu então aquele que estivera morto, ligado aos pés, e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. E disse-lhe Jesus, desatai-o, e deixai-o ir. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia. Nós clamamos a ti, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós clamamos, e pedimos, tenha misericórdia de nós. Manifesta a sua graça, na nossa vida, manifesta a tua graça no nosso meio. E fala conosco, traz direção, revelação e entendimento do que o Senhor quer. Meu Deus, no nome de Jesus, usa a minha vida, e faz com que eu seja um canal para isso. E que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Nós oramos juntos, se você concorda com a sua oração, diga amém. Você pode aproveitar o embalo e dizer glória a Deus. Eu dei um título para essa mensagem, e o título é... Um amigo que traz vida. Lázaro era irmão de Marta e Maria. E amigo de Jesus. E Lázaro, ele começa a sofrer por uma enfermidade. E a enfermidade que Lázaro começa a sofrer, acaba o levando à morte. E o diferencial, que havia na vida de Lázaro, é que ele tinha Jesus como seu amigo. E é por isso que depois, de enfrentar a morte, o Lázaro, ele retoma a vida. Depois de haver um decreto e uma sentença de morte já, há quatro dias. O Lázaro, ele volta a viver. Ele volta a viver. Porque ele tinha Jesus como seu amigo. Amigos, podem nos ajudar a reviver. Ou podem acabar de nos matar e nos fazer morrer. Amigos, podem nos ajudar a experimentar restauração. Ou podem afundar de vez com as áreas mais importantes da nossa vida, amigos. E uma pergunta que eu quero fazer para você, nessa introdução, é... Quem tem sido os seus amigos? Os amigos que você tem hoje, fazendo parte do seu ciclo de relacionamento. São amigos que te ajudam a levantar e ter vida? Ou eles estão constantemente levando você a experimentar queda e morte? Quem são os seus amigos? A segunda pergunta é... Qual o tipo de amigo você tem sido para as pessoas? Você tem sido um tipo de amigo que leva a restauração e vida para as pessoas? Ou tem sido um tipo de amigo que leva ainda mais sentimento de derrota, dor e frustração para as pessoas? Você tem sido um amigo que levanta aquele que está caído? Ou tem sido um amigo que acaba de derrubar aquele que está caindo? Qual o tipo de amigo que você tem sido? Lázaro morreu em função de uma enfermidade no seu corpo. A doença no seu corpo fez experimentar a morte. Existem pessoas de que elas estão morrendo não por causa de uma enfermidade no seu corpo. Mas por causa de uma enfermidade que se instalou na sua alma. Existem pessoas que estão morrendo não porque elas foram acometidas de uma doença no seu físico. Mas elas estão adoecendo a cada dia mais com uma enfermidade interior. Uma enfermidade na alma. E nada pode ser mais perigoso para a vida de um homem do que essa doença que começa a se instalar do lado de dentro. Existem pessoas que estão vivas por fora, mas mortas por dentro. O profeta Ezequiel é conduzido por Deus para um vale que estava cheio de ossos secos. E o que Deus disse para o profeta Ezequiel é que aquele vale cheio de ossos secos, ele representava a casa de Isael. Ele representava os filhos de Isael. Eram pessoas que estão vivas, mas que espiritualmente estavam mortas. Quantas pessoas que você conhece que elas estão vivas por fora, mas mortas por dentro. Estão ativas no seu trabalho. Elas levantam e trabalham semanalmente, diariamente. Mas do lado de dentro, existe morte. Há um segredo para a restauração daqueles que morreram e daqueles que estão morrendo. Há um segredo para isso. E antes de falar o que se faz para restaurar, eu quero dizer como que é a vida de alguém que está morrendo. Uma pessoa que ela está morrendo por dentro, normalmente ela tem a característica da inconstância. Uma pessoa que ela está enferma fisicamente, ela normalmente não sabe o que quer. Ela uma hora quer deitar, outra hora ela quer ficar em pé, uma hora ela está sentindo calor, outra hora ela está sentindo frio. A inconstância, ela é uma característica de pessoas que estão enfermas na alma. A inconstância, faz com que a pessoa, ela queira muito uma coisa. Uma hora ela quer muito lutar pela sua restauração familiar, outra hora ela não quer. Uma hora ela quer muito buscar a Deus e se envolver nas coisas de Deus, e outra hora ela não quer. Uma hora ela sente vontade de orar e se envolver nas coisas e participar das coisas, e outra hora ela não quer. E ela vive nessa vida inconstante. Isso é um sintoma de uma doença que está instalada aqui dentro. Por isso que é muito valioso quando se tem um amigo que te ajuda a vencer a inconstância. Um amigo que fala, vamos reagir. Um amigo que fala, vamos acabar com isso. É importante ser um amigo que ajude as pessoas a manterem constância na sua caminhada. Dê graças a Deus por alguns amigos que Deus tem colocado perto de você, que tem te incentivado falando, vamos caminhar mais um pouco. Vamos permanecer firme. Vamos lutar. Não vamos... Dê graças a Deus por amigos que Deus está colocando ao seu lado que fazem isso. A segunda característica de uma pessoa que está adoecendo na alma, é a murmuração e a reclamação constante. Uma pessoa... Irmão... Normalmente isso acontece com o homem. O homem quando fica doente, reclama de tudo. Ai, ai, ai. É um mimo danado. Quantas esposas tem um marido aí que reclama muito quando está doente? Ai. Ai. Não é não irmã, é que a gente aproveita para fazer dengo. Aleluia. Mas uma pessoa que está doente na alma, ela reclama de tudo. Ela murmura. Não consegue, uma pessoa doente na alma, ela não consegue valorizar as coisas boas que acontecem ao seu lado. Ela só consegue olhar as coisas ruins e foca nelas e reclama delas e não enxerga as coisas boas. Todos nós temos dificuldades na vida, lutas, na casa, na família, no trabalho, na cela. Mas em todos esses lugares também tem coisas boas. Pare de reclamar pelo que não está dando certo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, na cela. E comece a agradecer a Deus pelas coisas que estão dando certo, que são boas. Você pode estar passando uma luta em uma área na sua família, mas você já viu quantas áreas que você tem lá, que Deus tem sido generoso com você, bondoso com você. Então seja agradecido por isso. Você talvez faça algumas lutas no seu trabalho. Mas tem coisa lá que é boa. Uma pessoa que está doente na alma e caminhando para a morte espiritual, ela não consegue enxergar as coisas boas, ela só enxerga aquilo que é ruim. E aí ela reclama de tudo, e ela reclama de tudo, e ela reclama de tudo. E isso é o caminho para a morte espiritual. Se nós quisermos enxergar as coisas que não estão boas, em todas as áreas da vida, nós vamos encontrar elas. Tudo aquilo que você quer encontrar, se você olhar, você vai encontrar. Já ouviu aquele ditado que é uma verdade? Quem procura? Se você está achando muita coisa ruim à sua volta, é porque o seu coração está doente. E você está procurando encontrar isso. Se eu quiser encontrar alguns defeitos na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, eu vou ter e vou encontrar todos os dias. Se eu quiser encontrar problemas e defeitos na minha equipe de líderes, eu vou encontrar todos os dias. Se eu quiser encontrar defeitos na igreja a qual eu sou pastor, essa igreja, eu vou encontrar muitos todos os dias. Mas por que eu não encontro? Porque eu decidi de que eu não vou ficar doente na alma. E eu não quero isso. Porque isso é um estágio perigoso para nos levar à morte espiritual. A terceira característica de uma pessoa que está adoecendo e quase morrendo, é a perda do ânimo. Uma pessoa doente, ela não tem ânimo para nada. Ela não tem ânimo para levantar. Ela não tem ânimo para trabalhar. Ela não tem ânimo para reagir. E é preciso fazer essa avaliação. Eu tenho andado desanimado para tudo, desanimada, porque se há um desânimo, é um sintoma. É um sintoma. E eu preciso logo tratar esse sintoma de alguma maneira. Porque senão isso vai aumentando, piorando, piorando. E uma pessoa que ela fica doente, ela vai piorando a sua doença, piorando a sua doença, piorando a sua doença, depois de um tempo só piorando, piorando, ela morre. Se você não tratar a doença interior, agora, isso vai crescer e pode fazer você morrer espiritualmente. Se você, agora no inverno, está na sua casa e de repente você começa a arranhar a garganta. E aí aquele arranhão da garganta começa a se transformar em uma tosse. E aí começou a arranhar meio estranho aqui. O que você faz? Diga para mim o que você faz. Você vai tomar um remédio. Você vai tomar um chá. Você vai buscar um médico. É isso ou não é isso? Porque você não quer que aquela tosse e aquele arranhão na garganta piore. E aí eu preciso tratar logo no início. Por que que na alma nós não fazemos isso? Você começa a sentir que você está desanimado. Você começa a sentir que você está desanimado. E você vai deixando isso prolongar. E talvez o seu desânimo já vem prolongando alguns meses. Será que você não está percebendo de que você vai morrer espiritualmente? Será que você não está percebendo de que isso vai levar você a um estágio mais perigoso ainda? Então eu preciso tratar. Eu preciso procurar uma ajuda. Eu preciso procurar um amigo que me coloque para cima e não um amigo que me coloque para baixo. Eu preciso colocar um amigo que me tire do sepulcro que eu estou. Eu preciso encontrar um amigo que vai me ajudar a remover a pedra e vai tirar as amarras que estão em mim. Não um amigo que vai me fazer eu ficar mais travado ainda. Você está entendendo? Se você está com um sintoma de que alguém que está com alguma doença aqui dentro perigosa para você você precisa de um amigo que vai tirar você disso e não alimentar isso mais ainda em você. Porque o desânimo vai aumentando 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 e daqui a pouquinho você desistiu de tudo. Você desistiu de servir a Deus você desistiu de caminhar com as pessoas que Deus colocou ao seu lado e aí você vai desistindo da sua família desistindo de você mesmo e um monte de coisa começa a dar errado. A quarta característica de uma pessoa que está doente é que ela fica sem ação. Ela não consegue reagir a nada. E esse é o estágio mais perigoso de uma pessoa que adoeceu é quando ela não não reage a mais nada. Há um tempo atrás eu fui visitar uma pessoa no hospital que ela estava inconsciente desacordada completamente inconsciente. Então tinham alguns parentes dessa pessoa junto conosco lá no leito do hospital. As pessoas estavam chorando orando chamavam o nome daquela pessoa e falavam para aquela pessoa fulano nós te amamos fulano nós te amamos mas ela chegou a um estágio tão perigoso tão avançado da sua doença de que ela não conseguia mais reagir a tudo aquilo que estavam se fazendo para ela do lado de fora. Uma pessoa que ela adoeceu tanto na alma e ela está beirando a morte espiritual ela fica sem reação daquilo que as pessoas fazem à volta dela. Ela não consegue mais reagir ao amor das pessoas. Ela não consegue mais reagir à preocupação das pessoas. Aliás, ela interpreta a preocupação das pessoas de maneira errada. Ela interpreta como cobrança. Ela interpreta o amor das pessoas como se fosse alguma ironia. Porque a doença chegou a um estágio perigoso. Então as pessoas vão na sua casa e elas preocupam-se com você telefonam para você e elas oram por você choram por você você tanto faz como tanto fez. É indiferente. É um filho que o pai e a mãe estão lutando para esse filho chorando por ele orando clamando está clamando por essa filha e o pai se preocupa e a mãe se preocupa e o filho não está nem aí se o pai está chorando se o pai está preocupado se a mãe está preocupada não reage ao sentimento que é manifesto do lado de fora sem reação nenhuma frieza total e absoluta eu lembro que uma das coisas que me motivou muito a ir para a igreja me motivou muito me comoveu de alguma maneira quando eu converti o que me motivou a ir para a igreja e foi uma força muito grande era eu chegar em casa de madrugada das baladas e aí eu passava pelo quarto da minha mãe e eu ouvia a minha mãe na cama chorando clamando a Deus e chorando e colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos e ela clamava Senhor resgato meu filho Senhor e eu ouvia minha mãe clamando e aquilo me fortaleceu a dizer eu preciso para a igreja talvez querido irmão irmã jovem adolescente você tem um pai e uma mãe que você escuta ele clamando em casa você escuta a sua mãe chorando por você e como é que é o seu sentimento quanto a isso como é que é o seu sentimento há uma frieza na sua vida ou você reage de alguma maneira uma pessoa quase morta ela não reage aos sentimentos das pessoas à sua volta e eu preciso dizer que existem pessoas que estão muito preocupadas com você existem pessoas que te amam e que se preocupam com você e querem o seu bem e estão chorando a Deus pela sua vida e nós nós precisamos manifestar um sentimento de que nós vamos reagir o que que foi que aconteceu com Lázaro para que ele pudesse retomar a vida para que ele pudesse voltar a vida e é isso que eu quero trazer aqui para algumas pessoas que estão talvez já mortas estou morto estou morto estou morto aqui dentro morreu tudo ok você veio ao lugar certo ou você que está doente o que que eu faço para poder vencer essa enfermidade a primeira coisa tenha amigos de verdade tenha amigos que vão levar você para cima a segunda coisa eu vejo aqui Lázaro ele quando Jesus está ali para conversar com Marta e Maria o versículo 34 diz e perguntou aonde que vocês colocaram o morto e elas falaram vem aqui ver senhor vem aqui ver eu vou te mostrar aonde vocês colocaram vem aqui que eu vou te mostrar é preciso você identificar aonde que está o que morreu porque uma pessoa que ela ficou doente acabou ela chegando a morte essa doença começou em um lugar pequeno e se fosse tratado naquele lugar pequeno talvez não cresceria tanto e levasse a pessoa a morte então aonde que começou isso que está fazendo você morrer aonde que você está ficando doente identifique isso para que venha o tratamento de Deus para essa área identifique isso para que venha a cura de Deus para essa área é algo que aconteceu na sua família uma palavra que você recebeu dentro da sua própria casa que começou a ferir e a esfriar desanimar você e o seu coração ah eu identifiquei é isso então vem diante do altar de Deus e fala Senhor é isso e isso não vai mais afetar meu coração é alguma coisa que você passou com um irmão na sua célula na igreja e isso entrou em você e está matando você espiritualmente então identifica isso e vem aqui no altar essa noite traz aqui no altar e fala Senhor está aqui é isso mas isso não vai me matar eu vou entregar no seu altar porque eu quero viver a vida que Deus tem para mim a vida com abundância que Jesus quer me dar eu não vou viver o que o inimigo quer o inimigo quer matar roubar e destruir você mas Jesus quer te dar vida e vida com abundância então traz isso no altar eu preciso identificar e não apenas identificar colocar isso para ser tratado porque tem gente que sabe muito bem identificar o que foi que fez você começar a esfriar o problema é quando você não dá oportunidade para Deus cuidar disso para você é quando você não dá oportunidade de Deus tratar isso dentro de você a segunda coisa para alguém que quer vencer a enfermidade e voltar à vida o versículo de número 39 diz assim disse Jesus tirem então a pedra aí Marta irmã do defunto disse Senhor ele já cheira mal está morto há quase quatro dias Jesus disse tirem a pedra do túmulo a pedra precisava ser removida para que o trabalho com o morto começasse a acontecer uma das pedras que nós precisamos remover de nosso coração essa pedra é chamada orgulho se eu não remover o orgulho do meu coração eu não consigo retomar novamente a vida e quantas pessoas que estão buscando restauração no seu casamento mas não vivem a restauração porque não conseguem remover do coração orgulho é gente que está buscando vida com Deus na igreja na caminhada ministerial e não consegue ter o resultado dessa vida porque não consegue remover a pedra do orgulho eu já falei aqui algumas vezes de que quando o coração se fecha a unção acaba quando o coração se fecha a unção acaba e o que o diabo mais usa para fechar o coração de um homem e de uma mulher é algo chamado orgulho não deixe o seu coração se fechar remova a pedra do orgulho de nele você a terceira coisa a Marta ela fala senhor nós vamos remover essa pedra e ele está cheirando mal eu vi isso eu senti o cheiro está cheirando mal Jesus não queria saber se estava cheirando mal era preciso tirar a porta para que o trabalho começasse a acontecer existem algumas coisas na nossa vida que podem cheirar mal mas nós vamos precisar de colocar isso para fora é alguma coisa muito muito chata que travou seu coração e você talvez tenha até vergonha de falar para alguém que uma coisa chata talvez boba os olhos dos outros mas para você foi algo sério demais se você não abrir a porta para pedir ajuda e colocar para fora isso mesmo que esteja cheirando mal é preciso colocar para fora me permita dizer algo para alguns casais você talvez minha irmã e meu irmão você está com algo no seu coração que entristeceu você isso está fazendo mal para você aqui dentro e você fala assim não vou conversar sobre isso não vou tocar nesse assunto só que os dias estão passando e você está esfriando cada vez mais os dias estão passando e isso está atrapalhando a sua caminhada e a sua trajetória com Deus então o que eu faço pastor eu vou chegar hoje em casa eu vou vomitar tudo e eu vou falar tudo não você precisa falar mas falar da maneira que vai lhe proporcionar cura e não falar da maneira que vai adoecer mais ainda o seu casamento e como é falar botar para fora de modo que me proporciona cura é você dizer olha aquilo que você falou aquilo que você fez aquilo me deixou mal e eu queria só falar com você de que eu quero que fique tudo bem entre a gente mas aquilo me deixou triste me deixou mal e eu quero que você me perdoe por eu ter ficado mal com aquilo nossa pastor eu vou pedir perdão para alguém que eu que recebi o mal é isso que cura o seu coração se de repente foi na cela na igreja olha eu queria conversar com você eu fiquei mal mas me perdoa porque eu também já vacilei para caramba com um monte de gente e eu quero que fique tudo bem vamos comer uma pizza e fica tudo certo diga para o vizinho que está do seu lado essa eu gravei e o que mais nós precisamos fazer se queremos vencer a enfermidade e a morte o versículo 43 diz assim e tendo disso isso chamou em alta voz e disse Lázaro vem para fora a Bíblia diz em Apocalipse aquele que tem ouvidos para ouvir que ouça Deus está falando para você algumas coisas já há algum tempo a pergunta é você está ouvindo porque Jesus falou Lázaro vem para fora e Lázaro poderia ficar lá mas ele foi um morto que conseguiu ouvir a voz de Deus Deus está falando algumas coisas com você que irá proporcionar vida para sua casa irá trazer restauração para sua caminhada e trajetória ministerial vai fazer bem para sua vida espiritual e a pergunta é Deus está falando com você e você está ouvindo Lázaro vem para fora versículo 44 saiu então aquele que estava aquele que estivera morto ou seja ele estava em um período morto agora ele está vivo diga aleluia só que ele estava vivo mas ele estava ligado com os pés amarrado com faixa nos pés amarrado na mão e amarrado no seu rosto então Jesus falou desatar ele e deixar ele ir o o processo de restauração da vida de Lázaro começa com ele ouvindo a voz e se completa com a atitude de amigos que estavam à volta que ajudam a desamarrar as mãos a desamarrar os pés e a desamarrar as ataduras que estavam na cabeça como é bom nós termos amigos que vão desatar as nossas mãos e vão falar volte a trabalhar pela obra de Deus como você trabalhava volte a trabalhar pelo seu casamento como você trabalhava volte minha irmã a cuidar do seu esposo como você trabalhava como é bom minha irmã você ter uma amiga que ela te ajuda a ser uma esposa melhor e não uma amiga que fala você tem mesmo que botar aquele homem para correr porque aquele homem isso que aquele homem isso não é uma mulher que te ajuda diga aleluia então os amigos queriam ajudar a desatar as mãos iriam ajudar a desatar os pés uma pessoa como eu disse no início que está enferma e está morta essa pessoa normalmente ela não está agindo não está andando e aí eles iriam ter amigos que iriam desatar os pés e falar volte a agir volte a andar volte a trabalhar com a disposição que você trabalhava volte a caminhar para a igreja da maneira como caminhava volte a fazer as coisas e desatar a cabeça aqui fala de duas coisas os pensamentos os pensamentos os pensamentos não podem ficar amarrados nas coisas que trouxeram morte e a visão precisa estar aberta para o futuro de glória que Deus tem para você tire as ataduras da sua cabeça que faz você só pensar em morte e comece a abrir os seus olhos para enxergar um tempo maravilhoso que Deus quer proporcionar para você pastor eu tenho andado de uma maneira que parece que estou adoecendo eu quero voltar a andar eu quero ressuscitar eu quero reagir quanto as coisas que envolvem a minha família eu quero reagir quanto as coisas que envolvem a minha caminhada com Deus eu quero isso eu quero orar junto com você e eu quero que você fique de pé por favor